O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato contra Marcelo Debrecht. Foi determinado também o trancamento de todos os procedimentos penais instaurados contra o empresário, menos o acordo de delação premiada firmado durante a operação, que continua válido. A decisão de Toffoli foi tomada após um pedido da defesa de Odebrecht, que argumentou que a situação do empresário era parecida com a de outros réus da Lava Jato, que tiveram os processos anulados por irregularidades na condução das investigações. Vamos trazer nosso time para fazer uma análise. Luísa, vou começar com você. A gente vem observando aí uma sucessão de decisões do ministro Dias Toffoli, algumas mais polêmicas, algumas menos, a respeito da Operação Lava Jato. A gente tem aí mais uma ocasião em que o ministro Dias Toffoli pode acabar sendo alvo de críticas por esse posicionamento? Clarissa, críticas sempre podem ser feitas. Acho que, mais do que nunca, nos últimos anos, isso se comprovou uma verdade em se tratando de Supremo Tribunal Federal. Mas a verdade é que essa decisão não surpreende muito. O ministro Dias Toffoli tem dado essas decisões para praticamente todo mundo que faz esse pedido de extensão em relação à anulação original, que é justamente a que beneficiou o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O entendimento do STF, no caso de Lula, foi de que houve ali aquele conluio entre a Justiça Federal de Curitiba e o Ministério Público Federal e que houve ali uma contaminação das provas oriundas do acordo de leniência da empreiteira. Então, o presidente Lula teve as suas condenações anuladas e todos os outros réus que pediram ali para o Supremo que fosse reconhecida uma situação semelhante à do presidente Lula, tem obtido esse benefício. Então, anteriormente, o ministro Toffoli concedeu essa mesma anulação para o ex-senador Delcídio do Amaral, por exemplo, concedeu para o advogado Tacla Duran. Então, a avaliação é de que, como esses elementos de prova já foram considerados nulos pela segunda turma do STF, no caso de Lula, a semelhança de todas as situações faz com que seja obrigatória que esses elementos também sejam considerados nulos em relação a outros réus. Então, apesar de ele estar sempre exposto a críticas, o Supremo está sempre exposto e os holofotes têm se voltado para o Supremo nos últimos anos, é uma decisão que, nos bastidores da corte, para as próprias pessoas e operadores do direito que acompanham os processos da Operação Lava Jato, não surpreende.